Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Marcelo aqui, se eu dando like, a gente tiver as notificações e os comentários. Pessoal, concurso da data breve, de editar 2023, as inscrições vão chegar ao fim, né? A data de hoje, 18 de agosto de 2023, e atenção pessoal, tem horário, beleza? Tem horário aí, não é até meia-noite não, você acha que vai ser até meia-noite, não é? Então acessa a lausagem da Banca Sebrás, garanta sua participação no concurso, não conte com a sorte, não conte com, ah, vai prorrogar as inscrições e tal. A gente viu aí que aconteceu alguns alertas aí da questão do Ministério Público Federal, exigindo aí que as provas sejam aplicadas em todas as unidades federativas, e, inclusive no DF, né? Mas, vamos aguardar aí essa questão, tá bom? Não conte com isso. E também foi solicitado que as inscrições fossem prorrogadas, mas a gente não sabe, pessoal. Então não vamos contar com a sorte, não vamos contar com a, será? Nada disso, gente. Só há diversas oportunidades desse concurso, concurso muito bom, diversas especialidades, e só não faz quem não quer, beleza? Só não faz quem não quer. Ah, Rodrigo, mas a prova vai ser difícil. Pessoal, a prova vai ser de 3 horas e meia. Quando eu fiz, em 2014, 2016, foram 4 horas de prova, e teve redação ainda por cima. Essa prova não vai ter redação, tá bom demais. Você só vai fazer questões ali objetivas. Então é um concurso pra ninguém não colocar defeito. Tá pagando bem, diversos benefícios, então você não perde absolutamente nada. Beleza? Então, aqui no canal tem dicas, materiais, tá todo mundo bem servido. Tem materiais aí, cargo 1 e cargo 12. Então, se você quiser, tá aí na descrição desse vídeo, comentários também, pra você acessar o site. E se interessar, você faz o download. O material tá em PDF e com qualidade. Laborado aí, com quem entende do assunto, né? Só ir lá e pegar, beleza, gente? Outro alerta aqui que eu dou é, esse concurso, muita gente tá perguntando, ah, tem um tecnólogo, pessoal, acesse aí os requisitos que estão sendo exigidos. Assim, pessoal, considerando que a Dataprevium é uma empresa pública, né? Focada em TI, eles aceitam o tecnólogo, pessoal. Tecnólogo de TI. Se o cargo que você for competir aí com o pessoal, que você for concorrer, for pra área de TI e você atender os requisitos, estão aceitando o tecnólogo também. Assim, conforme a graduação, beleza? Quase todos os cargos que estão aceitando o tecnólogo. Claro que tem outros aí que tem algumas particularidades. Então, aí já é outra coisa. Mas a maioria dos cargos estão aceitando o tecnólogo. Acesse o edital para maiores informações. Faça a leitura do mesmo com atenção pra você ficar por dentro de tudo. Beleza? Outra coisa que eu venho recomendando aqui nos vídeos. Não fala pra ninguém que eu só faço essa prova, porque tem muitos sabotadores aí de plantão que estão torcendo pra ver sua queda. Não fala pra ninguém, pessoal. Não fala pra ninguém. Ah, esse concurso vai dar melhor, vai acontecer aquilo. Pessoal, vá lá, inscreva-se e dê o seu melhor. Isso que é o mais importante de tudo nesse momento. Tá bom? E é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seus comentários. E a gente vai se falando aí sobre o concurso. Eu fui.